No gramado em que a luta o aguarda, nós temos um convidado muitíssimo especial. Você sabe que eu sou filho da fila, nasci em 67, meu primeiro título foi em 76, eu era muito menino e depois eu acompanhei toda a trajetória do Palmeiras. Eu tenho dois ídolos dessa época, o Luiz Pereira um pouco antes, depois ele volta e um cara muito especial, o Jorginho Putinatti, que vai conversar com a gente já já. Eu preciso só lembrar vocês que este vídeo tem o apoio fundamental do OneFootball. OneFootball está aqui o link na descrição, é só você baixar, é de graça. E eu quero pedir a você que coloque seu celular nesse QR Code aí, você vai ser direcionado ao OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta, baixa aí no seu celular para você acompanhar o Palmeiras em qualquer lugar. Palmeiras que é uma das nossas grandes paixões, um dos nossos amores, talvez o principal. Ele tem 374 jogos com o Palmeiras, 158 vitórias e marcou 95 gols, de pé direito, de pé esquerdo, de escanteio, olímpico, de cabeça. Jogou de sete, jogou de oito, jogou de dez, jogou de onze. Esse cara é uma fera, jogou muita bola no Palmeiras. A quem eu coloco aqui na tela e já, de antemão, agradeço o Jorginho Putinatti pela oportunidade de a gente poder bater um papo. Tudo bem, meu amigo? Pô, maior prazer, Paulo Márcio, falar com você. Estamos aqui bem distante, estamos em Marília, né? Mas hoje, com a tecnologia, a gente está bem próximo. Então, que gostoso você... Se lembrar do nosso Palmeiras, tão querido lá da época do Luiz Pereira, de tantos outros jogadores que eu participei. Então, tenha-te prazer estar aqui, esse convite que você fez a mim, pra gente bater um papo aí nesse programa seu, que é muito querido por muitas pessoas que procuram você. Muito bem, Jorginho. O seu celular está tocando aí, mas daqui a pouco tem a trinta. O seu celular está tocando. É, vamos lá. Não tem problema, não. Vamos subir. Jorginho, eu quero começar com você, da gente lembrar daquele... Eu sei que você chegou ao Palmeiras em 79, né? Você estreou em 79, né? Você fez 36 gols e 11 gols já em 79. Como é que foi aquela montagem? Pra mim, um dos jogos mais marcantes da minha história. Eu fui a primeira vez ao Maracanã em 79, tomei uma pedrada na cabeça, aquele Palmeiras 4 também... Jorge, como é que foi a montagem daquele time do Telê Santana? Conta pra nós um pouco. Não, pra mim foi um... De ser só ser chamado do Palmeiras. Eu estava no Marília em 79 e fui para o Palmeiras, um garotão, tinha 18 anos. Então, comecei, tive a oportunidade com o Telê Santana de entrar no Palmeiras. Eu estava saindo no Palmeiras e acabei indo... Acabei sendo titular dentro do Palmeiras, né? E aquele jogo que você fez agora mesmo aí contra o Flamengo, eu, garotão de Marília, saindo de Marília para São Paulo, aquela cidade enorme que é São Paulo até hoje. Então, eu me senti um garotinho, vamos supor, um peixinho. Ainda mais entrando no Maracanã, mais de 100 mil pessoas contra o Flamengo, aquele puta timaço do Flamengo. E o Palmeiras montando aquele time só de garotos, né? Que tinha eu, Pedrinho, Gilmar, Paroninho, Pires, Mococa, mais velho ali, vamos dizer que era Beto Fuscão, Rosemiro e Jorge Mendoza, né? Quero os caras mais ali que close até, vamos dizer isso. Então, para mim, foi uma coisa inesquecível, né? Garotão de sair de Marília para chegar em São Paulo, de São Paulo entrar no Maracanã lotado, só gritando Flamengo e Zico, Zico, e nós acabamos vencendo o Flamengo de 4x1. Isso aí ficou marcado na minha vida, na minha carreira, por muito tempo, até o resto da minha vida. Ô Jorge, tinha 10 mil palmeirenses ali, não aparecem nas imagens, né? Mas eu estava lá, eu era um deles, e aquele time tinha já uma diferença, né? O Tele já fazia todo mundo marcar, todo mundo rodar, era um time muito rápido no contra-ataque, né? É, o Tele, todo mundo jogava com 4x3, né? Então, o Tele já implantou, ele que começou com 4x2. Então, com isso, o Barolinho jogava de um lado, fechando por dentro, e eu jogava do lado direito também, fechando por dentro. Então, eu sempre no Marília, eu joguei de meia, então eu jogava de centro e avante, às vezes, mas era tudo falso, né? Então, eu sempre fui meio campista. Então, com isso, eu me adaptei fácil, foi para o Tele. Por isso que eu me adaptei no Palmeiras, no esquema que ele queria. Então, eu consegui ali ser o titular do Palmeiras, e o Palmeiras jogou esse esquema dentro do futebol brasileiro, e foi difícil alguém acertar, fazer a marcação com a gente. A gente tinha facilidade para jogar, porque o meio de campo a gente rodava bastante, então tinha muito espaço para a gente. Então, com isso, o nosso time foi muito... Mais ou menos por setor. Então, com isso aí, a gente foi... Ganhava de 4, 5 a 0, 4, 5 a 1, a 2. Então, quando o nosso time presencia de 1 a 0, 2 a 0, a torcida ficava brava, que queria 4 a 5. Até isso, a gente teve que enfrentar aí no Palmeiras. Pois é, rapaz, você que acabou enfrentando a fama de pé frio aí, mas olha, quem acompanhou o seu trabalho no Palmeiras sabe que você deu tudo, né? Deu tudo dentro de campo, e tinha uma categoria, uma classe para bater na bola, escanteio, falta, só fez um monte de golaço, quase 100 gols com o Palmeiras. E assim, azar da taça que não veio, né? Porque você representou. É, foi uma pena, coxa. Eu sempre me dediquei o máximo, desde quando eu cheguei no Palmeiras, para a gente conseguir esse título, né? E não chegava. Eu acho que a gente batalhava do começo ao fim do campeonato, e a hora que chegava na reta final, a gente tropeçava, não chegava nesse título, né? E naquele tempo, eu acho que tinha muita malinha por fora, viu? Porque não é possível, o time que nós montava, e a gente chegava na reta final, a gente perdia. Só dava São Paulo e Corinthians, nós tropeçávamos ali nessa reta final. E o Santos, de vez em quando, chegava, mas a gente dificilmente chegava. E eu ficava muito enculcado com isso, né? Porque eu queria ganhar um título para o Palmeiras, de qualquer maneira, eu tinha que ganhar um título. E aquele título até de 86, rapaz, você viu ali, né? Contra a Inter de Limeira, que a gente tinha tudo na mão para nós ganhar. A malinha também correu por fora, e a gente acabou não ganhando esse título. Bom, a gente vai chegar lá em 86, rapaz, mas você... Como é que você está vendo o Palmeiras hoje, cara? Qual é a tua visão do Palmeiras hoje? Ah, o Palmeiras hoje, o que o Abel plantou no Palmeiras hoje, ele plantou um grupo, né? Ele tirou as peças ruins que ele tinha nesse grupo, passou o que ele queria dentro do futebol brasileiro, o que ele viu que conseguiria, o que é união, todo mundo querendo a mesma coisa, então sai um, entra o outro, joga da mesma maneira, e com isso o Palmeiras hoje tem um elenco, que não é um dos melhores elencos, mas tem a força de um Palmeiras que sempre jogou com força, né? Com amor à camisa. Então você vê um time jogando com amor à camisa, todo mundo vibrando, todo mundo querendo o mesmo resultado, que é a vitória e conquista de títulos, né? Então isso aí é o mais importante, dentro de um grupo. E ele conseguiu fazer isso dentro do Palmeiras. Então você vê que não tem aquele jogador que fica de fora bicudo, não tem aquele jogador que entra bicudo, então ele conseguiu fazer um grupo forte. Porque não adianta você ter um grupo na mão excelente como tem o Flamengo, vamos dizer assim, né? Agora o Júnior, o Dorival Júnior, ele tem uma cabeça boa, ele tá colocando aquele grupo lá como tem que ser feito. Vamos todo mundo brincar de bola, jogar de bola, porque todo mundo gosta de jogar bola. Pô, é o que você mais gosta de jogar bola, tá ganhando seu dinheiro, tá tendo tudo, tem comida boa, tem hospedagem boa. Então vai brincar de bola, vamos jogar bola, vamos brincar. Eu só posso pôr 11, vou colocar o que eu acho melhor, o resto vai entrar depois. Se ele conseguir fazer o que o Abel fez no Palmeiras, Flamengo vai ser difícil perder algum título, né? Mas o Palmeiras tá de parabéns pela estrutura que foi feita, o estádio que é maravilhoso, é lindo, a diretoria, não tem a turma do Amendoim, porque no meu time tinha, né? Era a torcida, quem tava fora tava torcendo pra perder, não ganhar título, pra ele assumir a presidência. Aí vinha de novo, de novo, torcendo, brigando pra não ganhar título. Talvez esse pessoal que torcia contra dava a mala pra fora, lá pra não ganhar título. Tinha muito disso também. Agora na minha cabeça eu tô pensando isso. Porque era uma briga tremenda naquela época, né? hoje não, hoje você vê o Palmeiras todo mundo unido, a diretoria unida, ó, vai sair esse ano eu, o presidente, o que vem vem você, vai o próximo. Isso aí é uma máquina, uma empresa que tá cada vez mais fortalecendo, né? Pra ficar uma coisa forte. E na linha da gente fazer um Palmeiras hoje forte, e amanhã depois se tornar uma peça fraca, né? Jorginho, teve, nós tivemos alguns lances marcantes na sua vida pelo Palmeiras, né? E teve um Santos e Palmeiras que tava 2x1 pro Santos, teve um escanteio, você pegou o rebote e o Aragão, José de Assis Aragão, o árbitro fez o gol. Conta aí pra nós, conta esse detalhe pra nós, desse lance. Ah, isso aí ficou, ficou na história, né? Gol do juiz, né? Ficou do juiz, mas ficou marcado o Aragão, né? Antes desse caso já tinha acontecido 2x2, Palmeiras e Santos. Aí o Serginho chulapa aos 46, 47, escanteio pra nós, eu bati do lado direito, ela saiu do lado esquerdo, eu fui lá, bati de novo. Eu tava cansado, já era 47, eu falei, Borges, vai bater lá do outro lado que eu não aguento mais não, eu tô cansado. Aí, a hora que ele bateu, saiu um, o Serginho subiu, acho que o Luiz Pereira, a bola subiu, pro Corujinha, vamos pro cumpelido dele, não lembrei o nome dele agora, o Scarles, e ele acabou, se ele deixa a bola sair, ela sai pra linha de fundo e acabava o jogo. Ele foi chutar, chutou no meu pé ali, na meia lua. Aí eu dominei, pra brincar, falei, eu coloquei efeito procurante, aí pegou no pé do Aragão e ela acabou entrando, passando pelo Marola, o Marola saiu no pé dele, ela acabou batendo na canela dele e entrou no gol. Foi um gol que ficou na marca, né, no futebol, e aquele tempo o juiz ficava no pé da trave, né, pra ter uma visão melhor dos lances, e ficou essa história tão marcante aí, o Serginho, o Paulo Isidoro, o Márcio Rossini, todo mundo não sabia o que fazer, não sabia a regra do jogo, porque tinha que parar, tinha que enalolar o gol, um dizia que ele tava fora do campo, ele já tinha passado, então foi aquele rebolice ali na hora ali, mas o gol foi válido e ficou nos dois a dois. Beleza. Cara, você... Aí eu sempre falava assim, o Aragão tá com a camisa do Palmeiras por baixo, porque eu vi ele, toquei, ele saiu beijando depois. Mas é brincadeira, isso é brincadeira. Claro. Você ainda joga bola, joga ou bate uma bolinha, ou como é que tá? Ah, eu brinco aqui com meus amigos, sim, tem um clube aqui, tem o Yara Clube aqui em Marília, tem o Tênis Clube, então de vez em quando, meus amigos, a gente tá sempre disputando o campeonatinho aí, de Super Master agora, então, mas a gente não pode parar, né, tem que só brincar com os amigos, aquela força a gente não tem mais, mas o raciocínio ainda é gostoso, vai legal, mas a gente é brincar, porque isso aí tá na veia, tá no coração o futebol. Desses anos todos de Palmeiras, você chegou em 79, saiu em 87, quase 10 anos de Palmeiras, 8 anos de Palmeiras, quais são os passos, aqueles que você ainda tem no coração, os amigos que você ainda fala desse período? Olha, eu falo muito com o Carlos Roberto Seixas, que mora aqui perto, na Santa Cruz do Rio Pardo, o Pires, eu falo com ele, o Rosemiro, eu tô sempre em contato com o Rosemiro também, que é um amigo sempre, a gente jogou junto, não jogamos muito tempo, mas ficou marcado bastante, e às vezes é quando a gente faz aqueles jogos, né, eu falo, às vezes com o Gilmar, entendeu, quando a gente tem algum jogo do Palmeiras, eles vêm pro lado de cá de Marília, então a gente se encontra, e tem o Gegê, mora em Botucatu, então é algumas coisas que o pessoal que mora aqui por perto, a gente tem contato, o Osmarzinho, que jogou no Palmeiras, tá aqui em Marília, então, é esse pessoal que tá mais aqui na região, porque muitos vai pra fora, vai embora, vai pra sua cidade, então a gente só quando se fala, uma vez ou outra por telefone, mas a gente tem a sua vida, né, mas mais essas pessoas que eu citei, que eu tenho mais contato, do Palmeiras. Beleza. Aquele jogo contra o 15 de Jaú, o que que precisava ter feito pro Palmeiras ganhar o jogo, rapaz? Tava lá também no palestra de tarde, tomei uma chuva danada, voltei pra casa a pé, o que que aconteceu ali, cara? É, o futebol, eu tava recuperando da minha fratura, lembra? Da minha fratura, aquela... É verdade. Eu não joguei aquele jogo, mas eu tava recuperado, era se... Se passa daquele jogo lá, eu jogaria a semifinal com o Corinthians, que ia jogar. Corinthians não, ia jogar não sei com quem, Santos, se eu não me engano. Ali o que faltou... Ali não é que faltou, ali faltou inteligência, faltou... Ó, é sentar com... Faltou mala preta. Entendeu? Ninguém acreditar. Faltou mala preta. Faltou você sentar com o presidente do Quinto de Jaú, falou, vou te dar metade da renda e põe o time em seu reserva, põe o time aí, porque... Não adianta você falar que vou ganhar. Pode vir qualquer time e eu vou ganhar. Futebol, só se ganha lá dentro do campo, depois que termina. Palmeiras era mais time, tinha muito mais time pra ganhar, mas acabou perdendo. Um pouquinho de jaú, você vê como é que é futebol. Futebol não tem. Aquele negócio de falar, não, não, que nem você vai ver... Não tem. Tem diferença? Sim. Europa contra o time brasileiro. Essa tem diferença, mas aqui dentro do Brasil, hoje em dia, principalmente no futebol de hoje, não tem mais diferença nenhuma, não. A contra B, tá tudo igual. E ali, pra mim, a minha opinião, faltou isso. Entendeu? vamos fechar com chave de ouro, né? Vamos dar metade da renda pra vocês e nós ganhamos o jogo. Aí nós vamos ter mais renda contra a semifinal, contra a final, com... Entendeu? Falta um pouco de estrutura. faltava, né? Na minha época, eu acho que no Palmeiras. Por isso que a gente, talvez, não chegava em algumas finais. Mas o nosso time era excelente. Agora, o que faltou? Garra não faltou. Choveu na época, todo mundo se dedicou ao máximo. E o... A gente já ouviu com uns dois, três contra-ataques, fez gol. Não era um time ruim também. Você viu que dali saiu o Wilson Mano, saiu o Chininha, saiu muitos jogadores bons pro Corinthians. Você viu disso. No caso dessa vitória em cima de nós. O Wilson Mano é Divaldo, né? Divaldo, isso mesmo. É isso aí. Ô, Jorge, em 1986, a gente não pode falar da final contra a Inter sem falar da semifinal. Recentemente, faz pouco tempo, eu conversei com o Ulisses Tavares da Silva, mostrei o lance pra ele, falei, como é que você não viu a mão do cara? Ele falou, eu não vi, por isso não marquei. Esse time tem uma aura em cima dele de que o Edmar não gostava do Jorginho, do Mirandinha, que o Éder não passava bola pro Mirandinha. Se falou muito disso aí. Isso é verdade? Tinha essa questão? E aquele primeiro jogo realmente inexplicável. Ele não ter marcado... O gol do Corinthians já foi um absurdo, mas aquele lance em que há o chute pro gol, foi você que chutou? O que aconteceu naquela final lá foi o seguinte, o que desgastou muito o nosso time foi jogar os dois jogos contra o Corinthians. Então o desgaste foi muito grande, porque você sabe jogar um clássico contra o Corinthians somente dois jogos, perder um e ter que ganhar o dois no jogo, depois segurar o Corinthians na prorrogação, foi muito difícil. Nosso desgaste foi muito grande. Aí a gente foi pro treino. Aí a gente treinou muito forte também. O que era o nosso treinador? O Carbone. O Carbone. O Carbone tinha que deixar nós descansando. Aí nós fomos pro primeiro jogo contra a Inter de Limeira, a gente tinha que perder aquele jogo. Porque a Inter de Limeira foi melhor que nós, superior demais, demais, demais. Concorda? Porque a gente desgastou demais. A gente tava desgastado contra o Corinthians. Porque foi o jogo seguido, foi quarta e sábado, se eu não me engano. Depois foi quarta-feira à noite e domingo. A tarde. Nós tava desgastado muito contra o Corinthians. Enquanto quarta-feira, domingo, quando jogamos contra a Inter de Limeira, nossa, eu não aguentava. Eu era o cara que mais corria, eu tava muito cansado. E foi falado isso aí pro Carbone. E ele, não, não, vamos treinar, que a gente tem que estar bem, tem que estar bem fisicamente. Então, aquele negócio, aquela euforia de ganhar. Então, ali, eu acho que a gente pecou também na parte física. Agora, em passar bola, não era isso. Nós nunca jogamos com o Mirandinho e o Edmar juntos. Entendeu? E ele pecou também de querer, na final, entrar com os dois. A gente conversou com ele e falou, bom, entra com um como sempre. Se tiver 0 a 0, se precisar, você coloca o outro, aí vai dar mais uma euforia na torcida e com a gente, lógico. Não, vamos entrar com os dois pra definir logo, pra nós fazer logo. Errou também. A gente tava sempre acostumado com um. Mas nunca teve assim. Eu mesmo nunca tive atrito com jogador nenhum. Existia, lógico, o Mirandinho foi um cara que sempre queria fazer gol. Todos os jogos ele queria fazer gol. Lembra disso. E se, vamos supor, um jogo, dois jogos, ele ficava sem fazer gol, ele achava que eu tava com bronca dele porque eu passava só pro Edmar. Quando Edmar entrava, ou quando Edmar jogava, ele fazia gol. Então, mas não tinha esse negócio de não passar pra ele. Depende do momento do lance. Você acha que eu não vou passar pra ele, ou passar pro outro, pra quem tá melhor pra fazer o gol? Eu quero ganhar. Eu quero ver meu time vencer. Não importa quem vai fazer gol. Esse ou aquilo. Esse foi o meu pensamento sempre. Mas o Éder também, se eu não me engano, acho que nunca teve, nunca vi atrito com esse ou com aquilo. Então, isso aí teve muito boato pela imprensa na época porque não ganhou o título. Então, mas lá dentro nunca vi boato não que a gente queria de coração. Eu mesmo fiquei um mês mal porque não ganhamos esse título que tinha tudo na mão. Não levamos esse título e acabei até achando que eu era o culpado do Palmeiras. Acabei até saindo do Palmeiras como coisa que isso aí eu me arrependo eternamente na minha vida. Pois é, cara. Você acabou saindo com essa com essa pecha, né? De pé frio, de agir em pé frio. Você tá fazendo o que da vida aí? Como é que você vive? Conta pra nós. Não, hoje eu tô. Eu trabalhei com vendas, né? De embalagem, muito tempo. Ainda mexo um pouquinho. E eu recebi um convite aqui do prefeito. e eu trabalho na Secretaria de Esporte aqui juntamente com o Gastão. Um rapaz muito bacana. Jogou basquete também aqui no nosso no nosso basquete brasileiro aqui. Um cara muito querido também em Marília. Então eu e ele estamos desenvolvendo aqui o esporte aqui em Marília. Muito gostoso. Pra mim é uma coisa nova também diferente. E esse aí é o que eu tô fazendo hoje aqui em Marília. Bacana. Jorge, a semifinal contra o Corinthians, você lembra daquele jogo, dos dois jogos, da arbitragem, principalmente no primeiro jogo? Ah, eu lembro um pouco. Acho que a gente jogou bem melhor e a gente sofreu um gol lá do Cristóvão, que fez o gol, se eu não me lembro, o Cristóvão que fez o gol. Mas foi sempre o dedinho sempre jogado pro lado do Corinthians. Você costuma ver os seus gols no YouTube ou não? Já desencarnou? Às vezes eu vejo. Tem amigo meu que passa pra mim, porque aqui no nosso interior paulista nós temos muito palmeirense, né? cada cidade que você vai, você encontra palmeirense. Tem gente que chora, não acredita que tá... Pô, só ouvia você no radinho, agora ao vivo aqui. Pô, que legal, que bacana. Então, a gente curte bastante. Eu mesmo curto, porque é legal isso aí. mas às vezes a gente sente saudade, né? A gente vendo uns golzinhos bonitos, uns golzinhos bacanas, porque hoje a gente tá difícil fazer um golzinho também bacana, difícil, porque as perninhas não tem força mais. É, né? Agora, você fez gol de pé direito, pé esquerdo, cabeça, olímpico, de falta, cada golaço de falta. Você treinava muito bola parada? Rapaz, olha, quando eu, moleque do interior, aquele tempo não tinha shopping, não tinha tatuagem, não tinha nada. E eu morava numa pensão. Eu e mais o Luiz Silva, o Jair e o Reinaldo. Então, o meu lema era o seguinte, o nosso lema, né? É ficar lá até escurecer. Então, nós ficava batendo bola até escurecer, porque nós não tinha onde ir, não tinha o que fazer. Então, nós saía do Palmeiras e ia pra pensão. Eu comia, não tinha televisão, ficava batendo papo, dava uma voltinha ali por perto. Outro dia, ficava dentro do campo até escurecer, comia, voltava a escurecer. Aí, chegou uma época que eu mesmo, quando estava particular do Palmeiras, eu falava, Tele, deixa eu concentrar na quinta-feira. Ele, mas eu peguei moral com ele, foi o moleque que ia concentrar na quinta, o jogo é domingo, mas não era, pra mim comer bem, Alimentação no hotel era melhor. Mas, temos de treinar, descanteio, era todo dia eu bati descanteio, com a perna direita e com a perna esquerda. do escanteio, a hora que eu olhei o escanteio, eu falei, pô, a mesma distância do escanteio, eu posso bater a falta. Então, por isso que eu virei só a metragem e... Então, o Tereiro falou, vai batendo devagarzinho até se pegar o jeito. Apesar que ele ensinou, né? Quebra o joelhinho, quebra a cintura, a hora que você pegar o jeito, com a boa força, o goleiro só vai olhar. Nos treinos, o goleiro falava, joelhinho, não dá tempo. Não dava tempo. Você pode bater, se for o jeito que está fazendo, não dá tempo. Saía, ficava quietinho, não dava tempo. Então, com isso, a gente foi crescendo dentro do futebol, onde foi passando, e saímos, a gente não perdeu, até hoje, a qualidade bater legalzinho na bola. Bater bacana. Isso é gostoso. Muito bom. Jorginho Putinati, meu caro, qual foi o gol mais bonito que você fez no Palmeiras? Rapaz, eu fiz gol legal, assim. Tive um mais bonito. Eu fiz um gol bonito contra Português, que eu entrei de brando também, tive uns três, ali o goleiro saiu, tirei dele, fiz o gol. Eu fiz um gol também, fiz uma tabela com o Azemiro, contra o Santos, eu cobri o país, mas aquilo acho que foi meio sem querer, que o Vento acho que jogou ela para dentro. A bola foi lá para a linha, a bola foi lá para a linha do fundo, né? De Cossilhano, você meteu. Isso, bateu na rede do lado da trave ali. Então, tem alguns gols que eu também não lembro, fiz um que eu dominei no peito, chapelei o cara contra o Brasiliense, no Morumbi, fiz o gol de esquerda. Tem uns gols legais, mas um gol que eu corri contra o Misto lá no Parque Antártico, eu não deixei a bola sair, aí eu levantei, peguei a bola, joguei por cima, o Carlos Roberto XVI fez o gol dentro da área ali, dentro do gol. Então, tem uns lances muito bonitos, um gol de bicicleta que eu fiz contra o Santos no Parque Antártico. Tem bastante gol bacana, legal, que fica marcado também. E o resto, o que eu mais gosto é vendo os gols aí que às vezes marcou. Não marcou, o que mais marca, você fazer aquele gol e dar o título para o Palmeiras, mas esses gols de uma vitória também marcam bastante. Claro que marcam. Isso aí está na história, cara. Na história da Esportiva Palmeiras e tudo o que você fez pelo Palmeiras. Eu agradeço demais a tua disponibilidade de estar aqui comigo. Agradeço demais tudo o que você fez pelo Palmeiras. Você representou em campo, o momento lá não foi muito bom da história, mas foi preciso passar por isso para a gente poder crescer e chegar aonde chegamos. Jorginho Putinatti, meu amigo, que Deus te dê saúde, conforto, alegria para você e para toda a sua família, tá bom? Muito obrigado. É isso, Paulo. Eu que agradeço a hora que precisar da tua disposição aqui em Marília. Precisar de Marília ou qualquer coisa, pode nos procurar aqui. Vou te atender e conversar de qualquer coisa o maior prazer. Valeu? Um abraço. Fica com Deus. Beleza. Tá aí Jorginho Putinatti com a gente aqui no canal. Valeu, Jorginho. Meus amigos, olha, ele fez 374 jogos com a camisa do Palmeiras, 158 vitórias, 95 gols, jogou muita bola. Peço que você deixe o seu comentário aí, comente, deixe o like, se inscreva, faça o vídeo repercutir, porque o Jorginho foi um dos meus ídolos da época pré-fila era o Luiz Pereira, que depois voltou a jogar no Palmeiras e aí na época na fila era o Jorginho Putinatti, craque. Jogou muita bola. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Palmeiras. Vamos nessa. No gramado, em que a luta aguarda. Até a próxima. nesta quinta-feira tem live do Jornal do Meio-dia, às 11h30, e depois tem a live com os apoiadores. Não perca, tá bom? Seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado e até mais. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Jorginho.